O primeiro campeonato de futsal da localidade descoberta já tem os finalistas definidos. O time do povoado Meios contra Baixa Grande. Fomos acompanhar as semifinais e aqui é daquele jeito. Tem horas que acertam o pé em cheio e tchau bola. Tem horas que o juiz para o jogo porque o cachorro tá em quadra. Enfim, o clima é uma festa. Agora de uma coisa não tem como reclamar. Haja gols. Em dois jogos foram 28 gols marcados. De já peço desculpa aos goleiros, mas não há tempo para mostrar as defesas também. Então vou falando aqui e você vai assistindo aos gols. No primeiro jogo a equipe Os Amigos saiu perdendo, virou para 4x3, colocou 4 bolas na trave, mas não matou o jogo. Aí, após um gol contra que empatou a partida, os Meios voltou para o jogo. Virou para 5x4 e seguiu na frente até terminar a partida vencendo por 6x5. Oito equipes participam dessa competição, que é a primeira aqui nessa quadra da descoberta, recém construída. E a final já está marcada. Dia 3 de novembro. Na decisão, Os Amigos vai enfrentar a Baixa Grande, que venceu a Areias por 9x8. Isso após estar perdendo por 6x1. Só o Samuel marcou 5 vezes para a Areias, que seguiu na frente, chegou a fazer 8x5. Porém, a Baixa Grande reagiu, chegou aos 8x7. E aí, a Areias teve um jogador expulso com o segundo cartão amarelo. Baixa Grande aproveitou e empatou em 8x8. E no finalzinho, marcou o nono gol e se classificou, vencendo por 9x8. O futsal na zona rural, na região, ainda é novidade. Mas Baixa Grande e Areias já tinham se encontrado na final do torneio da Baixa Grande. E a Areias foi a campeã. Desta vez, a Baixa Grande passou, para a emoção do técnico Mauro Quaresma. Eu vi que você ficou muito emocionado ali no final, quando a partida virou. Pois é, minha equipe chegou meio acanhada. No segundo tempo, se ajeitou. Uns atletas faltaram hoje, que foram muito importantes, mas faltaram. Mas a equipe precisou lidar com o pra cá, correndo atrás do pra cá. E, graças a Deus, nós veremos o jogo. Aqui com o Samuel, da equipe das Areias. O Samuel que foi a chileira e foi o goleador naquela época do Troféu Bola e Mídia 2018, do Clique União. E agora, mostrando também aqui, fazendo gols aqui na quadra. Balançou a rede aí 5x. Samuel, mas o que faltou para o time segurar essa vitória que escapou no finalzinho? Faltou um pouquinho de concentração para nós aqui. Porque nós estávamos vencendo o jogo até... Faltou dois minutos para acabar o jogo. Mas é assim mesmo. Comecei a jogar agora o futsal. O time deles é bem entrosado. Muito tempo que vem jogando. Agora começaram a construir as quadras aqui no interior. Mas nós estamos de parabéns. O time deles é muito bom. Eu acredito que a gente jogou muito bem. Só faltou a vitória. Um pouquinho de concentração. Mas o resto é tudo normal. E é isso. Acabou a matéria, mas ainda falta mostrar mais gols. Então, segue Bola na Rede. Tchau. 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 Tchau.